Oh, insensato destino pra quê Tanta desilusão do meu bebê Eu quero apenas ser feliz ao menos uma vez E conseguir o agalapto da paixão Fui desprezado e magoado Por alguém que abortou meu coração Fui desprezado e magoado Por alguém que abortou meu coração Oh, insensato destino pra quê Tanta desilusão do meu bebê Eu quero apenas ser feliz ao menos uma vez E conseguir o agalapto da paixão Fui desprezado e magoado Por alguém que abortou meu coração Fui desprezado e magoado Por alguém que abortou meu coração Destino, sincero Por que fazes assim? Tenha pena de mim Veja bem, não mereço sofrer Quero apenas um dia poder Viver no mar de felicidade Quero apenas um dia poder Viver no mar de felicidade Com alguém que me ame de verdade Destino, destino Por que fazes assim? Tenha pena de mim Veja bem, não mereço sofrer Quero apenas um dia poder Viver no mar de felicidade Com alguém que me ame de verdade Oh, insensato Oh, insensato destino pra quê Tanta desilusão do meu bebê Eu quero apenas ser feliz ao menos uma vez E conseguir o agalapto da paixão Fui desprezado e magoado Por alguém que abortou meu coração Fui desprezado e magoado Por alguém que abortou meu coração Destino, destino Por que fazes assim? Tenha pena de mim Veja bem, não mereço sofrer Tenha pena de mim Veja bem, não mereço sofrer Quero apenas um dia poder Viver no mar de felicidade Com alguém que me ame de verdade Destino, destino Por que fazes assim? Tenha pena de mim Veja bem, não mereço sofrer Quero apenas um dia poder Viver no mar de felicidade Com alguém que me ame de verdade Com alguém que me ame de verdade Com alguém que me ame de verdade Com alguém que me ame de verdade